E aí, beleza? Dá uma acelerada aí. Curtiu? Você gosta de moto? É mesmo? Gosta de moto? Direto você fica vendo o pessoal andando aí? Aí sim, toca aí. É corintiano? Olha, corintiano roxo. Esperar meu amigo chegar aí. Quem quer comigo? É outro menino que está andando de moto também. E aí? E aí Feirinha? Tudo bom? Gosta de moto também? Não é corintiano também? Amanhã você vai passar aqui de novo mesmo? Amanhã não. O que é isso daí? É a câmera. Dá um oi para a câmera. Fala que vocês gostam de moto. Eu gosto de moto. Aí sim, hein? Domingo eu não passo também. Meu nome é Lucas. Ó meu amigo vindo aí ó. Ele não para. Oi? Ele não para. Ele vai parar. Vai lá, dá uma acelerada na moto dele. Deixa ele dar uma acelerada aí. É isso aí, hein? É isso aí, hein? Falou, gurizada. Dá um toque aqui. Falou. Olha ali. Ali eu sabe como empinar. Putz, eu não sei empinar. Ele está de parruca ali. Faça. Mas ele não tem câmera. Não tem câmera, só eu. Ah, eu não sei dar uma acelerada. Não sei. Não tem câmera. Da hora? Da hora, né? Isso aí. Estudar bastante para conquistar uma moto um dia, hein? Estudar e trabalhar, hein? Aí eu vou andar com você. É, caralho. A gente anda junto. Demorou? Falou. Até mais. Fica com Deus. Você também. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. Fica com Deus. Até mais. Você viu que da hora? Molecado é curtir moto. É aquele negócio, é. Cada um tem um sonho. Estudar. Trabalhar. Para conquistar seu bem. Que da hora, né? É até emocionante, velho. Pensa. Eu quando era moleque, eu também fico saudito. Via meu pai empinando e tal. Dando vários rolês de moto. Meu pai era meio louco. Meu pai é falecido hoje. Mas ele era meio louco. Uns oito anos, graças a Deus, eu comprei minha moto. Estou aí até hoje. Trampando, estudando e ganhando. Trampei desde os 13. Ficou? Fechou, molecado? Obrigado a todo mundo que acompanha aí. E é por essas e outras aí que eu dou vários rolês. E agora eu estou filmando. Antes eu nem filmava, mas... É por essas e outras que eu dou vários rolês. Sempre falo. Ajudo. Ajuda ao próximo. Tem amor ao próximo. Respeitar o próximo. Principalmente esse negócio que está acontecendo com as mulheres aí. Você é homem. Respeita, velho. Respeita. Só... Se for pra... Chegar numa menina, sei lá. Chega com respeito. Não chega igual um trouxa, não. Ela não gostosa. Ela lindona. Você não vira, entendeu? Chegou aí, moço. Tudo bem. Se ela não quiser. É ela. Vira as coisas pra ir fora. Entendeu? É opção dela não querer conversar contigo. Se chegar num oi, tudo bem. Isso não é assédio. Mas se chegar falando merda. É, com certeza. Vamos conscientizar, se conscientizar, galera. Que... Pra esse mundo ser melhor. Pra esse mundo ter mais amor. Pra ter mais paz. E pra ter mais pessoas felizes. Pra não acabar com essa roubadeira do caralho do nosso governo também. E é nóis. Tamo junto. Obrigado por acompanhar. E falar o Marquete DX10. Se inscreve no meu canal no YouTube. E nas minhas redes sociais. Se inscreve no meu canal no YouTube. Se inscreve no meu canal. E e aí. E aí. E agora, o hellra?